Agora é lei no Paraná, a semana de prevenção a brincadeiras perigosas com o objetivo de envolver toda a sociedade paranaense em debates e discussões sobre o tema através de atividades como audiências públicas, palestras, exposições de relatos e de testemunhos, além de possíveis eventos para promover a proteção e na defesa da sanidade física e mental das crianças e adolescentes paranaenses. O projeto de lei estadual de autoria do deputado delegado Fernando Martins foi sancionado pelo governo do estado, como explicou o deputado autor da lei. É com grande satisfação que comunico a aprovação de um projeto de lei de minha autoria que institui a semana estadual de mobilização e conscientização sobre a prática de brincadeiras perigosas a ser realizada anualmente na primeira semana do mês de junho. O presente projeto de lei tem como objetivo a conscientização de toda a sociedade a certas brincadeiras danosas aos nossos jovens e adultos, que são muitas vezes disseminadas pelas redes sociais. Na defesa pelo projeto, o deputado argumentou pela necessidade de orientação para as crianças e adolescentes sobre o risco de brincadeiras que podem causar graves sequelas. Ele lembrou que tem vídeos sido divulgados na internet por alguns youtubers, incentivando crianças e adolescentes a praticarem brincadeiras e desafios perigosos, como o da rasteira, da roleta humana, do desodorante, da brincadeira do desmaio, entre outras que podem causar até mesmo a morte. Essa e mais de 300 leis você encontra em um clique no aplicativo Agora é Lei da Assembleia Legislativa do Paraná. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto